Os Pássaros Mesmo sem ter o que comer E as formiguinhas tão sábias Eu vejo Deus Recolhem tudo no verão Eu vejo Deus E quando vem o inverno Eu vejo Deus Deus já proveu a salvação E a chuva cai tão bonita Vai misturando com a terra E ela produz coisas tão lindas Que o homem sempre espera Em tudo isso vejo Deus Eu vejo Deus Até no meu duvidar Eu vejo Deus Porque eu posso aprender E a chuva cai tão bonita Vai misturando com a terra E ela produz coisas tão lindas Que o homem sempre espera Em tudo isso vejo Deus Eu vejo Deus Até no meu duvidar Eu vejo Deus Porque eu posso aprender Aprender a confiar Eu vejo Deus 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 Eu vejo Deus